Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai até a guida baloeira, na Vila dos Guidos. Vamos lá, Jeff! Essa é uma das guidas mais radicais e incríveis desse mundo. Ela voa pelos céus. Ela vai com a gente pra perto da lua. Pra perto de onde o sol se põe. Ela ajuda a gente a salvar pessoas e seres. E às vezes é a gente que precisa ajudá-la. A verdade é que toda boa aventura tem a ver com um ajudando o outro. O mundo Ripley que é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês, combinado? Tchau!